Há um mês começou o prazo da declaração do Imposto de Renda. Você já fez, inclusive, a sua declaração? Já entregou, já colocou lá no sistema? Bom, a minha ainda não consegui finalizar. Por isso, é bom a gente ficar atento às datas. Quem traz os detalhes é Rafael Leite, ao vivo. Inclusive, Rafa, quantos paraibanos já entregaram aí a declaração? Só essa curiosidade. Boa noite pra você. Oi, linda. Boa noite a você. Boa noite a todo mundo que acompanha o JC nesta noite chuvosa. Aqui no nosso estado da Paraíba, especificamente, com dados atualizados, já foram entregues mais de 165 mil documentos. Algo em torno de 37% da meta da Receita Federal aqui na Paraíba. No país todo, uma meta bem ousada, viu? A expectativa é que 43 milhões de declarações sejam entregues até o dia 31 de maio. Eu estou aqui com o delegado da Receita Federal na Paraíba, o Hamilton Sobral. O governo, ele elevou a faixa de isenção. Mas quem ainda precisa declarar? Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Rafael. Boa noite, linda. E a todos que nos acompanham. Na verdade, embora, mesmo tendo alteração na primeira faixa da tabela do Imposto de Renda, ainda temos bastantes contribuintes que devem entregar a sua declaração. A nossa previsão é receber aqui, até o dia 31 de maio, aproximadamente 453 mil declarações. E aí podemos aqui destacar um primeiro ponto. Quem está obrigado, Rafael, a entregar a declaração? Aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90. Esse contribuinte é que, na maioria dos casos, ele cai nessa regra. Mas temos outras condições de obrigatoriedade. Quem tem dificuldade, né? Muita gente reclama, ah, muito difícil, não quer ir contratar um profissional. Tem agora essa opção de pré-preenchida? Explica pra gente. É, exatamente. O cidadão contribuinte, ele pode optar em enviar a sua declaração pelo formato da pré-preenchida. O que é isso? A receita, todas as informações que a receita detém desse contribuinte, ela disponibiliza para o contribuinte, numa declaração já que nós chamamos de pré-preenchida, aonde ele vai estar verificando os rendimentos, as despesas e confirmando esses valores. Ao final, se ele verificar que está tudo correto, se for o caso dele alterar, ele pode alterar, mas se ele verificar que está tudo correto, ele envia a declaração. É muito rápido. Inclusive, Rafael, ele pode fazer isso a partir do smartphone dele, tanto a partir do programa que ele baixa na internet, como do smartphone. Só lembramos que, para que ele faça isso, é necessário que ele tenha aquela conta GOV-BR, selo de confiabilidade, prata ou ouro. Porque só com essas condições que ele consegue ver todas as informações que a receita detém dele. E aí ele vai poder estar fazendo a pré-preenchida. Nós temos ainda algumas semanas pela frente. O brasileiro gosta de ficar aí no segundo tempo, finalzinho, os 45, mas é bom se garantir antes. É verdade. O contribuinte, às vezes, gosta de viver ali naquela tensão, enfim. Mas a gente acredita que o tempo está muito tranquilo. Nós temos aí aproximadamente 45 dias por término da entrega da declaração. E aí, Rafael, eu quero aproveitar a oportunidade aqui de também destacar, para aqueles contribuintes que não entregaram a sua declaração, ele pode fazer uma destinação de parte do imposto dele. É muito interessante que muita gente não sabe o lado social. O brasileiro não gosta de pagar imposto, mas isso é algo positivo no imposto de renda. Eu não diria que não goste de pagar imposto. Eu iria mais um pouquinho além. Na verdade, o contribuinte não recebe os serviços que deveria receber em função do imposto que ele paga. Então, às vezes, por conta disso, você não quer pagar imposto, mas é necessário pagar. E aí tem esse lado social, Rafael, que é o lado de você poder, mesmo tendo que pagar o imposto, você fazer parte desse imposto, destinar parte desse imposto, tanto para o fundo do Estatuto da Criança e do Adolescente, como para o fundo da pessoa idosa. Ele pode fazer isso em até 3% do imposto devido. É muito simples o programa, Rafael, ele calcula, vê a situação. Só lembrando que para ele fazer isso, ele precisa entregar a declaração dele no formato completo. Ele não pode fazer no formato simplificado, não tem essa possibilidade. Mas fica aí essa dica para o cidadão, para o contribuinte, que é, antes de tudo, um ato de solidariedade, onde ele pode estar colocando esse recurso junto a essas entidades, que precisam tanto. Ok, delegado. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Linda, lembrando que quem precisa declarar, ficar em dia com o Leão, tem multa. De, no mínimo, R$ 165,00, caso chegue dia 31 de maio e a pessoa, o contribuinte, não fizer a declaração. Volto contigo. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Boa noite para você.